Essa muita gente confunde, mas você não vai mais confundir. A diferença entre mandado e mandato. Bem, mandado é uma ordem judicial, alguém mandou. Já o mandato é diferente, já é um período de exercício de cargo político. A diferença entre pleito e preito. Bem, pleito é uma demanda, ou seja, é uma disputa. Já o preito é diferente, diz respeito à homenagem. A diferença entre delatar e dilatar. Bem, delatar é o mesmo que denunciar. E dilatar é o mesmo que expandir, aumentar de tamanho. Interessante, né? Salva, compartilha, envia para os amigos e não confunda mais. Não confunda mais.